Olá amigos, sejam bem-vindos ao EG novamente, e nesse vídeo falaremos do possível novo avião de caça do Brasil. Antes, já se inscreve aí para não perder os nossos próximos lançamentos. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Durante a cúpula de líderes do G20 no Rio de Janeiro, que ocorrerá no mês que vem, em novembro, a pauta da reunião do presidente do Brasil e da primeira ministra italiana, Georgia Melanie, vai tratar de energias renováveis da concessão da Enel em São Paulo e do Acordo Mercosul-União Europeia. Além de tudo isso, segundo fontes do Planalto, Melanie também vai discutir com Lula um acordo para fornecer 24 aviões de combate leve M346 para a Força Aérea Brasileira e pelo menos mais seis para a Marinha do Brasil. Os dois países já conversaram sobre esse assunto. Os aviões deverão ser equipados com sistemas eletrônicos e armamento fabricado no Brasil. Segundo essas fontes, a Força Aérea Brasileira precisa urgentemente substituir os caças AMX, também desenvolvidos em cooperação com a Itália. E esse caça mais moderno, o M346, é uma solução moderna e de custo acessível, que será complementar aos caças suecos Gripen. Sobre esse caça, ele começou a ser fabricado a partir do ano de 2004, já sendo utilizado por diversos países, dentre eles Israel, que no caso utiliza apenas como avião de treinamento, e outros países como a Grécia, a própria Itália, a Polônia, o Catar e Singapura. Essa aeronave faz uma velocidade máxima de 1090 km por hora, e no que se refere aos equipamentos que pode levar, possui um total de 7 pontos rígidos para acoplagem de armamentos, sendo capaz de carregar mais de 3 mil quilos de equipamentos, dentre eles, metralhadoras .50, um canhão de 20mm, mísseis para atingir outras aeronaves, como o míssel AIN-9 Sidewinder, mísseis de ataque ao solo, como o AGM-65 Maverick, ou até mesmo mísseis antinavio. Bom, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal se não é inscrito, então muito obrigado por ter assistido, e até o próximo vídeo.